Oi meus amores, espero que vocês estejam bem. Vou estar gravando aqui um vídeo de rotina pra vocês, fazendo umas coisinhas aqui em casa, agitando as baguncinhas, limpando. E já tem já a vassoura ali, a que eu já comecei, né? Não liguem assim porque eu sou muito simples, minha casa é muito humilde, como eu sempre falo aqui, pra quem tá chegando agora, mas eu gosto muito de fazer vídeos assim e tal pra vocês. Espero que vocês gostem da rotina de hoje. Bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau